Oi Caio, oi Braulio, pessoal do Papo de Graça Caio, eu vim te acompanhando há muito tempo e isso tem me feito tão bem Tem aberto minha mente e tem tirado tantas coisas que a gente vem construindo erroneamente na nossa vida Em relação ao Evangelho e à vida Caio, eu vim te pedir oração, oração pela minha vida, pelo meu marido Porque nós perdemos um filho recentemente Ele viveu apenas 16 dias, mais 16 dias o suficiente para deixar uma marca para sempre em mim E nós temos sido confortados e consolados pelo Espírito Santo O Espírito Santo, desde o momento, desde sempre, falou que Ele está na eternidade com Deus Que Ele está bem melhor do que nós E essa é a minha esperança de estar na eternidade com Ele Porém, os dias, viver os dias com, sem... Meus dias não estão tendo sentido porque eu me planejei para cuidar dele, do meu filho Sabe, ter leite no peito e não poder amamentar e ver as fotos dele, lembrar dele na UTI E isso tem sido muito difícil para mim Eu estou tentando encontrar um sentido, um prazer em meus dias Com essa oração, Caio Para que o Espírito Santo ilumine a minha mente E me dê força para não desistir Eu sei que coisas ruins acontecem a todo mundo Mas que isso tenha realmente um sentido maior do que simplesmente ter acontecido algum ruim comigo Te agradeço, Caio, por tudo E Deus abençoe, um beijão Senhor Jesus, eu oro pela Larissa E eu te imploro Teu Espírito Teu Espírito Espírito Santo Espírito de Jesus Se derrame em consolação 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 sobrenatural Aquela graça Que acelera a cura Aquela consciência da glória Aquela certeza da eternidade Que faz A dor ser amainada E o sofrimento ser adoçado Na certeza de que nós não perdemos filhos Porque filhos não se perdem Filhos não se perdem E quando eles partem antes de nós Eles estão nos aguardando E é ao encontro de uns dos outros Que todos aqueles que se amam Andarão E farão parte dessa assembleia Universal Eterna De todos aqueles aos quais O amor de Deus abraçou E todos aqueles que Discernindo esse amor Disseram sim Consola o coraçãozinho dela De maneira Para além de Toda razão E de toda lógica Consola o coração da Larissa Em nome de Jesus Amém Minha gente Mandem Para nós Como a Larissa acabou de fazer Os seus whatsapps Do jeito que vocês queiram fazer Pode ser Um abrir de coração Como a Larissa acabou de Trazer para todos nós